Aqui tem uma cerca de umburano, cerca antiga, o pessoal mais velho fazia cerca de madeira, era mais comum fazer de umburano, quiabento, mandacaru, são plantas que pegam por estar aqui, fazia essas cerca para cercar seus terrenos, prender os animais, fazer roça de plantio. Hoje não é mais comum utilizar esse tipo de cerca, o pessoal utiliza mais arame, a cerca que passava aqui, essas umburana, hoje em dia viram morada de abelhas, as abelhas preferem muito as ocor das umburana, toda ocada, isso aqui tem um oco, tem um pouco da água da chuva dentro, tem um, uma árvore nasceu dentro da umburana, para vocês perceberem aí, nasceu aqui, subiu ali, essa árvore está na umburana aí. Além dessas cerca, era feita para prender os animais, também ela ajudou recuperar o meio ambiente, uma coisa muito bem feito, o pessoal fazia de primeiro, hoje não é mais comum o pessoal fazer esse tipo de cerca, preferem mais arame, mas antigamente o pessoal cercava seus terrenos, mais com cerca de umburana, um tiabento e um mandacaro, que são árvores, pega por estar aqui, esse aqui saiu broto, está enorme, ela está mais caída, ajuda muito para preservar o meio ambiente, essas umburana, ela vai caindo sementes, vai nascendo árvores novas, também os pássaros se alimentam da semente, principalmente.